DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Oi, sexta-feira, maladeza boa pra apertar a brava Se eu tô no baile fortão, safada quer jogar a rapa Joga, joga, bebê, oi, fica louca, bebê Eu brotei no mandelão só pra ver xereca descer Lombradina, safada, fica louca, louca, esticada Joguei as corda pra fora, ela pediu tapa na cara, na cara, na jaca Oi, pediu tapa na cara, na cara, na cara Oi, pediu tapa na cara, na cara, na jaca Oi, pediu tapa na cara, na cara, na cara Oi, pediu tapa na jaca Oi, sexta-feira, maladeza boa pra apertar a brava Se eu tô no baile fortão, safada quer jogar a rapa Joga, joga, bebê, oi, fica louca, bebê Eu brotei no mandelão só pra ver xereca descer Oi, fica louca, bebê, oi, joga, joga, bebê Eu brotei no mandelão só pra ver xereca descer Lombra de nax, safada, fica louca, louca, estigada Joguei as corda pra fora, ela pediu tapa na cara, na cara, na jaca Oi, pediu tapa na cara, na cara, na cara Oi, pediu tapa na cara, na cara, na jaca Oi, pediu tapa na cara, na cara, na cara Oi, pediu tapa na jaca Hoje sexta-feira maladeza Boa pra apertar a brava Se eu tô no baile fortão Safada quer jogar Rapaz, joga, joga